Guarda o meu viver Guarda o meu viver Guarda o meu andar Todo mundo está no mar e cruz Viva-me do mar, conserva minha vida Todo mundo está no mar e cruz Viva-me do mar, conserva minha vida O Senhor é meu pastor, oh meu Deus No perigo ou no mal, Ele sempre está comigo Por isso, oh meus irmãos, não destrai com este mundo Este mundo mesmo está na irmã de Satanás O Senhor é meu socorro, oh meus irmãos No perigo ou no mal, Ele sempre está comigo Por isso, oh meus irmãos, não destrai com este mundo Este mundo mesmo está na irmã de Satanás Guarda o meu viver, oh meu Deus Guarda o meu andar, oh meu Deus Todo mundo está no mar e cruz Viva-me do mar, conserva minha vida Todo mundo está no mar e cruz Viva-me do mar, conserva minha vida Guarda o meu viver, oh meu Deus Guarda o meu andar, oh meu Deus Todo mundo está no mar e cruz Viva-me do mar, conserva minha vida Todo mundo está no mar e cruz Viva-me do mar, conserva minha vida O Senhor é meu pastor, oh meu Deus No perigo ou no mal, Ele sempre está comigo Por isso, oh meus irmãos Não destrai com este mundo Este mundo mesmo está na irmã de Satanás Guarda o meu viver, oh meu Deus Guarda o meu andar, oh meu Deus Todo mundo está no mar e cruz Viva-me do mar, conserva minha vida Todo mundo está no mar e cruz Viva-me do mar, conserva minha vida Guarda o meu viver, oh meu Deus Guarda o meu andar, oh meu Deus Todo mundo está no mar e cruz Viva-me do mar, conserva minha vida Todo mundo está no mar e cruz Viva-me do mar, conserva minha vida Aleluia! Amém! Lupa, Lupa, Lupa! 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 Lupa Se você é Jesus Cristo, baixa! Se você é Jesus Cristo, baixa! A glória a Jesus! A glória a Jesus! Se você é Jesus Cristo, baixa!